Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, de mais nada desse likezinho, seu joinha, se inscreve no canal Espero que não trave hoje, que eu estou aqui na briga com esse computador, que vocês não tem ideia Bom, eu estou aqui quase uma hora com o Nekro, eu vou estar jogando com vocês aqui, explicando como eu estou a build Então eu estou com 59 minutos, mas eu dei poucas pausas Bom, eu estou com o Nekro aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a Valkyrie, uma magia da Valkyrie no Nekro Não morri nenhuma vez, por enquanto, quando eu estou com 55 minutos Eu acho que vai ficar um pouco mais, mas eu não vou ficar, porque como eu estou com um problema no meu computador Quem acompanha o canal está percebendo que eu não estou fazendo live, porque assim, eu não sei Tive que ressoldar uma parte da placa-mãe, e a placa-mãe está dando uns pequenos probleminhos Daí eu não sei quanto tempo essa placa-mãe vai durar, enquanto eu não tiver, juntar uma graninha para comprar um outro computador Porque o meu está, rapaz, quando eu tenho 6 anos, quase level 200, a gente está em 210 Então vamos aí na luta, quem sabe Tá bom, seguinte, aqui ó, o Nekro já é um personagem bem tanque, e eu fiz algumas alterações Lógico, vai ter um Nekro que está funcionando de outras maneiras, tá? E eu queria brincar aqui, e é uma build que é bem tranquilinha de jogar Mesmo com aqueles inimigos, deixa eu chamar aqueles bichos aqui ó Mesmo com esses inimigos aqui ó, que são os Ancientes Corrompidos, que tiram sua mana E eu não senti tanta dificuldade com esse Nekro, tá gente? E ele está bem, com bastante dano, que eu percebi aqui ó A minha cachorra amei uma vez só, mas ressustei ela, tá? Demais, tá legal aqui ó, uma horinha aqui, tá? Estou fazendo aqui ó, minhas cópias, tá vendo? Usando 4 Eu só mudei, eu só tirei a 1 do Nekro Porque foi mais fácil de usar o 1 do mouse aqui Como eu estou ali né, tentando ver... Na verdade já resolvi o problema do Micro, né? Mas vamos ver quanto vai ter para durar isso aqui, só Deus sabe Eu ia ter Live na 4 e na 6, eu não consegui fazer Então vamos ver se a gente faz aí uma Live, vamos ver se vai dar certo, né? Infelizmente, mas... Pô, estão aqui ó, 57 minutos O Drop é legalzinho gente, tá? Eu não peguei nenhuma vez o Live Support, né? Não foi preciso Eu estou usando uma faquinha aqui, que eu fiz uma zauzinha Tá dando um dano até que legal Eu não estou recebendo muito dano, ó, tá vendo? Eu estou usando o 1 da Valkyrie Ele me deixa mais tanque O Nekro já é um pouquinho tanque, entendeu? E esse 1 da Valkyrie, o que ele faz? Ele deixa os inimigos mais lentos também Isso que é legal, entendeu? Isso é o bom, porque assim... Eu tenho o quê? Eu tenho 4 Que me deixa vivo, né? Porque os mortos vivos que eu invoco Eu compartilho meu dano com eles E o 1 da Valkyrie A magia da Valkyrie aqui, ó Vai deixar os inimigos mais lentos Ó, quando eu aperto o 1, ó Eles sofrem tipo um stun, tá vendo? Olha lá Eles são bem lentos, ó Tá vendo? Ó, ó, ó Tá? Isso me protege bastante Vixi... Peraí que você... Enquanto isso, a gente vai aí Metendo bala neles Até eu poderia usar uma outra arma Uma outra... Aquela carícia é boa pra caramba também, viu, gente? Então você pode vir testar aqui Um outro tipo de... Assim, realmente Tem que ser uma meleezinha, tá? Armas primárias, assim... Não sei se vai ser muito bom o dano dela aqui, ó Eu até poderia usar aqui, ó Uma... Uma núcleo, tá vendo? Vamos ver se... Tá vendo? Mas é bem demorado, né? Então... A meleezinha eu acho que é mais prática Olha esse aqui Que essência tudo, né? Esse bicho aqui Depois que a gente puder fazer aí Uma... Uma... Sobrevência mais... Com mais tempo, tá? Como eu tô com o problema do micro Eu não sei Nem vou arriscar muito aqui Mas eu tô arriscando demais Ficando uma hora Só Deus sabe como eu tô aparecendo em milagre, hein? Tá? Mas o bom que é assim, ó É... Você matando rápido Que é o fundamental aqui dessa... Da... Sobrevivência, tá? Então eu tô aqui Eu tô em Anne, tá? Sobrevivência... De Anne, né? Aqui em Void Porque eu chamo Void, né? E... Aparentemente Ainda vai ficar uma hora aqui Sossegado, né? Gente, ó E o bom que assim É uma build pra farmar Então... Por eu não ter pego Live Support É porque Tá bem eficiente, tá, gente? Aí vamos pra extração Daqui a alguns segundos, tá? E o legal também Porque poder pegar a parte da... Da Ember do Frost, né? Com a Celica, né? Nem eu... Imagina aqui Ai, meu Deus do céu Ainda mais que tá muito caro o dólar, rapaz As peças do computador Meu, o estranho... As peças do computador É... Mais velhas São mais caras que as novas, meu É incrível Eu vi essa placa-manha aqui Me assustei com o valor Caramba, meu A placa de 100 anos atrás Jesus amado Tá mais caro que uma placa nova Eu achei... Eu achei o cúmulo Não, eu me nego a comprar Não paga tão caro uma placa dessa, meu É absurdo, né? Bom, vamos lá pra extração Tá bom, gente? Vamos lá pra extração Acho que é pro baixo... É pro baixo, não Acho que é pro baixo É... Eu ia ter me confundido Vou mostrar pra vocês a buildzinha Ela ficou legal Ficou bem eficiente Ficou bem eficiente O da Valkyrie 1 Ela deixa o cara mais rápido ainda Espero que você quente, por favor, computador Dura mais um mês, por favor Você ficou 6 anos funcionando De boa Agora que eu tô fazendo live Você quer dizer que não quer mais Chegar comigo Bom, vamos lá, gente Pelo menos Não perder essa uma horinha aqui De... 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 De farm, tá? Uff... O que que a gente recebeu aqui, ó? A gente recebeu várias relíquias, né? Ahn... F2 É do... Frost E... Vamos ver se tem alguma coisa aqui Clive O Frost também é G1 G1 L1 É... É mesmo do F2 P2 1 Espero que eu não traze, por favor Eu vou mostrar vídeo pra vocês, tá? P3 Bom, aqui são as relíquias Que tem Beleza, gente O que que você vai fazer aqui, ó? Vamos lá, mostrar... Vou mostrar a buildzinha Que eu fiz do Necro Que ele ficou legal, cara Ele ficou bem resistente, tá? Temos aqui, ó... Ahn... O que que eu fiz? Tá vendo essa aqui, ó? Bom, o que que eu fiz aqui na build, tá? É uma build meio que padrãozinha, tá? Adaptation, tá vendo? Prime Continuous, tá vendo? Joguei um Brawl... Um Brawl Vitality com... Intensify, tá? Pode ver que minha armadura, ela tem 125, tá? Eu jogo Guardian Pra quando eu tomar um dano Aumentar minha armadura, tá vendo? Em mais 900, tá? 22 segundos Bem interessante, tá? Pensando em armadura Foi aí que eu pensei em colocar a da Valkyrie Olha só que legal essa magia da Valkyrie, ó... Isso você põe lá no Remedy, tá? A Valkyrie solta um Grito de Guerra Que aumenta a velocidade de ataque dos seus aliados Meu também Enquanto diminui a velocidade dos inimigos Então assim, é uma maneira de me proteger Beleza? O 4 Do Shadow aqui, ó... Do... Do próprio Necro Você vai tá fazendo, ó... Aplicação dos Shadows, né? Esse daqui, ó... Tá? Aqui usando as minhas compras, ó... Aplicação dos Shadows of Dead... Sombras dentro dos 50 metros Absorvem 100% de dano causado ao Necro Então... Ele é tanque, então... Eu consegui deixar tanque com esse daqui, tá? O Despoi vai me ajudar também, ó... A aplicação do Despoi Desacredite consome 10 De saúde por cadáver Em vez de consumir energia, tá? Que isso que é legal, né? Porque isso aí... Aqueles ancientes não me rebentam, tá? Esses aqui são todos... Esses dois mods são os mods... Que vem lá do seu sindicato Joguei Anguência Não preciso de Energize, tá? Pra poder ser... Tomar um daninhozinho aqui, ó... Também... Pra me dar um pouco de saúde, tá? Até acho que podia usar outra coisa Mas aí fica ao seu critério, tá? Um equilíbrio também, ó... Eu achei bem legal, ó... Óbvio de saúde fornece energia... Óbvio de energia fornece saúde, tá? Aqui joguei, ó... Aí eu deixei com mais força por quê? O que eu percebi aqui, gente, ó... Olha só que interessante aqui, ó... Duração... 23 segundos, né? Da Valkyrie... Aumento da armadura, 134% Aumento da velocidade... Minha velocidade de ataque, né? 80% E aí diminui a velocidade dos inimigos Isso aqui é exatamente o número Que a nova Slow faz com os inimigos Então você tem o quê? Você aumenta meu dano de arma melee E praticamente criei uma nova Slow Junto com o Necro, entendeu? Então ficou bem parecido com isso aqui, ó... Imagina... Puta, é um Necro Slow, entendeu? É verdade... Vou deixar esse nome nesse título Build... É... Necro Slow Show, né, gente? Bom... Basicamente seria isso Vou mostrar minha meleezinha pra vocês Pra o vídeo não ficar tão longo E eu não correr risco de perder também Toda a gravação, tá? Essa meleezinha eu tô usando aqui... Ah, antes disso... Deixa eu só mostrar as partes dela, tá? Então aqui, ó... Tá vendo? Conexão Varget-Huang Punho-Laka E o Golpedor-Bala Show? Tô usando aqui também a Naramon Tá com essa escola aqui, ó... A escola Naramon com Power Spike O meu combo não decair Beleza, gente? E... Pra finalizar o vídeo Essa aqui é a Buildzinha Do nosso... Viral Né? Uma arma Viral, tá? Tô com o Rivenzinho aqui, ó... Vocês podem estar fazendo outra Buildzinha Ou usando outra melee, tá, gente? Não se preocupa com isso não, tá? Anote o Indy aqui... Tá? Esse Gladiator Esse Gladiator Esse Gladiator Pode até estar trocando aqui Tá legal, mas... Ahn... Putz... Ela não tá... Ela não tá com sinergia boa Porque a minha chance de status aqui, ó... É verdade, eu usei essa arma aqui... 14%, tá? Talvez eu trocaria alguma coisa aqui, ó... Pra dar uma... É... Ela tá com dois... Ela tá com o quê? A gente tá com... Esse elétrico dela que não tá legal, né? Que não dá mesmo Mas dá pra brincar Então eu aconselho você fazer uma outra arma Dá pra fazer com essa? Dá Mas se tiver uma outra meleezinha Vai ser mais legal Beleza, gente? Ahn... Pra finalizar o vídeo... Bom... Deixa o seu likezinho Seu joinha Esse é um vídeo rápido Porque eu não sei o quanto tempo Que esse vídeo vai ficar Que tá zoado Bom... Resumindo aqui, ó... Vamos só ver a missão que eu fiquei lá Uma horinha, né? Uma hora e cinco Mas foi uma hora Tá vendo? Essência de Aço e Riven Caiu pouco, né? Pouco farm Porque eu não tenho nenhum tipo de bônus, ó... Tá vendo, ó... Então o bônus realmente influencia demais No absmildes, tá, gente? O pessoal tá reclamando assim... Mas eu tô acompanhando os vídeos Mas eu não pego tantos essência de Aço Tanto flagrimento de Riven Infelizmente, gente O bônus tá influenciando demais, tá? Porque eu peguei pouquinho Eu pego 150, 130, né? Isso aqui pega tipo 30, 40, né? Então, infelizmente O bônus ele tá influenciando demais Na build, tá, gente? Então... É isso aqui pra hoje Vamos ver se eu consigo arrumar esse computador E ver se a gente joga aí mais tempo com vocês Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí E deixa o like Valeu! Fui! E deixa o like!